Uau! Seja bem-vindo a essa live inédita abrindo o mês de outubro. Esse mês maravilhoso onde nós mulheres nos unimos pra combater, ó, tô aqui com o laço rosa, é isso mesmo. E pra gente começar esse mês incrível, pra você começar de uma forma uau, se desenvolvendo, se abastecendo, hoje nós iniciaremos um projeto novo com uma live por dia aqui no Instagram de 15 minutos apenas. Então se programe, coloque seu celular pra despertar, pra você poder participar junto comigo. Toda live eu quero ter um convidado especial, hoje uma mulher linda, incrível, criativa, com uma comunicação, uma jornada pra nos inspirar, daqui a pouquinho eu vou convidá-la pra vir participar. E de repente você também pode participar aí fazendo perguntas, então quando você entra, tem um link aqui que você clica pedindo pra participar da live. Se você quiser, tá aí um convite pra você, dependendo de como for o bate-papo com cada convidado da live, você já sabe que de repente você pode ser uma das pessoas a participarem. Hoje em especial essa live, tô aqui, ó, em casa, no meu sofá, estou trabalhando home office, mas não é porque eu estou trabalhando home office que eu ia deixar de fazer o nosso compromisso, isso aqui, ó, honrar o nosso compromisso. Vamos começar então, família UAU. Tão vendo já vários corações subindo aqui, já pode deixar sua pergunta, tá? Tema de hoje, comunicação. Vamos falar de comunicação, vamos falar de empreender, de ser mulher e empreender, de como nos portar. Ai, gente, mas eu sou homem, meu Deus, não posso participar? Óbvio que pode participar, manda aí a sua pergunta também. Bem, vamos lá, vamos pra nossa convidada de hoje. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la aqui. Aí, aguardando Fabiana, maravilhosa. Vamos ver, cadê, cadê Fabi? Oi, Fabi! Oi, Gi! Tudo bem? Ai, gente, que UAU esse encontro. Vocês sabem como é que eu conheci a Fabi presencialmente? Como foi, Fabi, que a gente se conheceu presencialmente? Presencial? Peraí, deixa eu baixar um pouquinho, aumentar o meu volume, que tem gente falando aqui no escritório. Peraí. Gi, eu tenho uma alegria tão grande estar falando com você e com a sua seguidora. Super obrigada pelo espaço, adorei mesmo, de verdade. Te admiro, admiro o seu trabalho. Obrigada. Imagina, é um prazer. Mas revela aí pro pessoal, a gente se conhece presencialmente? Presencialmente, assim? Pessoalmente? É. Não, né, Gi? Não! É virtualmente. A Gê é a minha mais nova amiga, minha BBF virtual. Pois é, gente, olha o poder da internet. Eu não conheço a Fabi presencialmente. Conheço da televisão, obviamente, como você deve conhecê-la também. Já já ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. Mas a gente se conhece só aqui, ó, através do Instagram, através do WhatsApp. Olha o poder da gente utilizar a internet a nosso favor. Fabi, pra gente começar, conta o que é que você faz hoje. Qual que é a sua missão hoje, no que você está empreendendo? Então, Gi, eu tenho um leque de coisas, na verdade. Eu sou... Eu adoro criar projetos especiais. Eu adoro ter novas coisas pra fazer. Eu falo que eu tenho muito mais projetos hoje, Gi, com 53 anos do que quando eu tinha 18. Assim, e as meninas dizem pra mim, nossa, tô cansada só de ouvir o que você faz. Então, primeiro, né, idade não tem nada a ver com, ah, não posso, não sou capaz. Ai, não, já passei dos 50. Gente, eu também já passei dos 50 e virei a minha chave. Gente, peraí, eu quero fazer... Não, pera, Fabi, eu quero fazer um momento de oração. Senhor, me abençoe que eu chegue aos 50, apenas como a Fabi. Imagina, imagina. É tudo aqui, né, Gi? É tudo cabeça, né? É tudo cabeça, assim. Hoje, enfim, eu trabalho pras mulheres, eu tenho um co-working feminino, é um espaço onde a gente dá voz às mulheres, a todos os assuntos importantes, né, para serem discutidos. Então, além delas trabalharem, aqui elas têm escritório, aqui várias mulheres têm escritório, aqui a gente faz um networking muito grande, eu ajudo essas mulheres, enfim, ah, preciso trabalhar, eu queria falar com tal empresa, eu vou lá e faço networking. Porque às vezes até eu preciso... Ah, eu queria... Vocês conhecem alguém, não sei de onde? Então, essa união e essa, eu digo, essa sororidade de verdade, quando ela é real, ela é muito eficiente, Gi. Quando a gente se junta mesmo, quando a gente está afim de ajudar uma outra mulher, de qualquer maneira que seja, ela é muito eficiente, né? E eu criei esse espaço junto com o Space, as regras, eles estão no mundo inteiro, justamente para isso, para a gente poder trabalhar, mas para a gente também poder se conectar e prosperar, né? E fora isso, eu faço um projeto grande com a Forbes, Forbes Mulher, por Fabiana Escaizão. Então, eu tenho websérie, eu tenho vários projetos ali também. Tem uma agência de comunicação que fala com mulheres, que faz conteúdos para marcas que querem falar com mulheres. Ai, tem minhas palestras, meus cursos, ixi, tanta coisa, Gi, tanta coisa. Mas eu adoro, eu adoro essa vida, adoro, eu adoro. Eu acho que estou no lugar certo, assim. Eu acho que a vida, a vida que a gente tem ciclos, acredito nisso, acredito que a gente fecha ciclos e abre outros. Não necessariamente porque a gente não gosta mais do que a gente fez, não necessariamente. Tem horas que a gente sempre tem que saber mesmo, assim, né? Fechar um ciclo e abrir o outro, assim. Eu acredito muito nisso. E outro dia, Gi, eu estava lendo uma matéria falando que a gente vai, na verdade, viver 100 anos, né? As outras gerações, então, vão viver ainda mais. Então, a gente vai, sim, ter que aprender a ter várias outras profissões, Gi. A gente não vai ter mais uma profissão que a gente se formou advogada e vai ser advogada até o fim da vida. A gente pode ter, sim, várias profissões. E isso é mágico. Você pode ter vários interesses, né? Você sabe que sexta-feira eu fui visitar uma aluna minha, que ela mora em Itaperuçu, que é uma cidade do interior do Paraná, pertinho de Curitiba. E uma outra aluna minha do curso online efeitual descobriu que ia estar lá e foi lá para me ver. E ela é advogada, 17 anos de carreira, super bem sucedida e resolveu dar uma guinada. Agora está montando o seu espaço como maquiadora de noivas. Que legal, que legal. A princípio está levando as duas carreiras, mas a longo prazo, não vou dizer nem longo prazo, ela quer ir encerrando a carreira de advogada e portando a carreira de noiva. E olha que louco. Ela falou para mim, Gi, eu vou ganhar muito menos fazendo maquiagem do que como advogada, não dá para comparar, mas eu estou muito mais feliz fazendo essa transição. Essa palavrinha é mágica, Gi, essa palavrinha estar feliz, ela é mágica, porque eu acredito nisso. Eu acredito que a felicidade são momentos muito legais que a gente tem, são momentos de realização que a gente tem na vida, são momentos de amor que a gente tem na vida. Então, não dá para falar assim, ah, vou esperar, quando eu for, sabe, quando eu for, não sei o quê, aí eu vou ser feliz. Não, gente, eu estou muito feliz de estar aqui falando com você hoje, te conhecendo mais a cada dia, falando com as suas seguidoras. Isso é um momento muito feliz. O que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o nosso tempo, porque ele não volta mais. Então, esse momento é seu, Gi, então é assim, eu com você, que a gente aproveite o máximo esse momento e que a gente consiga sempre fazer as ações estando realmente presente, né? Porque eu acho que o tempo é precioso, né? É, inclusive hoje eu quero fazer, não sei se eu já fiz ou se eu só pensei em fazer, tem um post que eu quero fazer que a gente ouve falar assim que tempo é dinheiro e, na verdade, tempo é vida. Dinheiro você perdeu, você vai lá, trabalha, ganha mais, mas sua vida, não. Fabi, quantos anos você trabalhou com comunicação na TV? É, 17 anos, quase 18 anos. É, muito, muito tempo, assim, bastante tempo. E você trabalhou em quais emissoras, assim, para quem não conhece? Então, eu comecei a trabalhar na Bandeirantes, porque o Thalma foi para lá e queria fazer uma virada ali na Bandeirantes, logo no comecinho, o Thalma me chamou, Roberto Thalma me chamou e eu apresentei um programa muito parecido com o video show durante oito meses. Mas eu estava iniciando na televisão, nunca tinha feito nada. E aí eu falei, não, quero fazer jornalismo, né? E aí foi que eu fui estudar jornalismo, só que quando eu entrei na faculdade, no começo do ano, em jornalismo, eu já fui contratada para começar na TV Globo. Então, assim, eu fiz a faculdade enquanto eu comecei a trabalhar ali na Globo. Fiquei ali muito tempo, fiquei ali 12 anos, bastante tempo, apresentando os principais jornais, fazendo reportagens. Foi uma grande escola para mim, realmente, para o jornalismo. Foi realmente minha grande escola na prática, né? E depois eu fui para a Record, onde eu fiquei cinco anos apresentando o Domingo Espetacular. Gente, olha que incrível. E hoje, não mais na TV, mas sim na internet, talvez alcançando até mais pessoas, por que você continua trabalhando com comunicação? O que tem dentro de você, assim, que faz seu coração continuar com comunicação? Então, Gi, pouca gente sabe disso, mas eu tenho um irmão um pouquinho mais velho, um ano e meio mais velho que eu, e eu, na verdade, comecei a trabalhar com comunicação por causa do meu irmão. O meu irmão, um dia, eu recebi um telefonema, meu irmão estava numa estação de metrô, e eu recebi um telefonema, e era uma senhora dizendo, olha, eu estou aqui com o teu irmão, ele disse que é esse teu telefone, mas ele está meio confuso, ele quer falar com você. E eu atendi, falei, Marcos, onde você está? Ele falou, não, eu estou aqui com uma senhora no metrô, mas eu não sei onde eu estou. Ele estava bem confuso, assim. E eu falei para essa senhora, pelo amor de Deus, fica com ele aí, espera eu chegar, né? Fui até a estação, peguei o meu irmão, claro, levei no médico, fizemos vários exames. Meu irmão tem uma doença neurológica progressiva, isso há 20 anos, assim, há mais ou menos há mais de 20 anos. E ele foi perdendo o movimento, os movimentos todos de um lado do corpo, e ele perdeu a fala, né? Porque como ele perdeu os movimentos de um lado do corpo, um dos lados do cérebro, na verdade, é responsável pela nossa fala, pela nossa comunicação. E ele perdeu a fala, então ele entende o que a gente fala, ele sente o que a gente fala, mas ele não consegue falar. Então, assim, isso para mim, sempre mexeu muito comigo, porque eu disse, puxa vida, né? A gente faz isso de uma maneira tão automática, né? A gente faz isso sem perceber, a gente faz isso sem dar valor, né? A gente não, não, enfim. Aí eu comecei a, eu disse, puxa, eu acho que eu preciso alertar as pessoas para isso, e eu preciso estudar mais comunicação, eu preciso estudar mais neurociência, saber o quanto o cérebro manda na nossa comunicação. E eu vou fazer isso meio como uma missão de vida. Então, eu entrei, e toda a minha formação em comunicação, desde sempre, foi por causa dessa história, assim. Foi por causa do meu irmão, foi por causa de uma perda ali, de uma falta, né? O meu irmão está vivo até hoje, está super bem, e eu sempre acho que ele entende muito, entende tudo, e é assim que eu quero ver, e enfim. Mas foi por causa dele, assim, que eu comecei essa carreira, na verdade. E aí eu fiz publicidade, trabalhei com o Austin Rivera, na W Brasil, também escrevendo um pouco e tal. E depois o Thalma me convidou para isso, fui fazer jornalismo, estudar jornalismo, para ter a faculdade de jornalismo. E aí fiquei nessas emissoras todas, enfim. Gente, olha que incrível, né? A gente que assiste, que vê, a Fabi não faz nem ideia do que está por trás dos bastidores. Fabi, com toda essa experiência que você tem, com toda a bagagem que você tem, o que você percebe que realmente é importante numa carreira para quem é dono do seu negócio, para quem quer começar a empreender, ou até mesmo para quem já trabalha numa empresa e precisa apresentar suas ideias, como é que você, que trabalha, que estuda, que vive isso há tantos anos, observe de verdade qual é a importância da comunicação eficaz na vida de uma pessoa? E se ela não tem uma comunicação eficaz, quais são os prejuízos que ela pode ter? Então, primeiro, dessa historinha que eu contei, é assim, gente, se a gente tem essa comunicação, se a gente tem o privilégio de falar, de se comunicar, então vamos aprender melhor como fazer isso para a nossa vida profissional e para a nossa vida pessoal, inclusive, né, Gi? Porque tem gente que, inclusive, não tem bons relacionamentos por uma falta de comunicação, por uma falta de clareza, por uma falta... Quantas vezes no nosso relacionamento, no nosso casamento até, né, a gente fala, putz, tem alguma coisa esquisita, aí tem uma hora que a gente fala para o nosso maridão, vem cá, vamos conversar, porque a gente precisa esclarecer certas coisas. Então, assim, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, se a gente não tiver uma comunicação clara, assertiva, né, de uma comunicação eficiente, transparente, cada vez mais, eu acho que a autenticidade, graças a Deus, né, cada vez mais, e com esse mundo digital, eu acho que a gente está podendo ser mais autênticas, né, a gente não precisa mais fingir que a gente é alguma coisa, parecer que a gente é, parecer que a gente tem, não, esse mundo virtual, inclusive, digital, acho que traz muito isso para a gente, porque é isso, a gente está aqui ao vivo, a gente faz stories, a gente grava vídeo, se a gente fosse querer ser outra pessoa, imagina o trabalhão que ia dar? Não dá, né, para ser duas pessoas. Então, eu acho que essa comunicação muito de quem a gente é, do que a gente quer passar, né, da imagem que a gente quer passar, isso também eu vejo que é muito importante no digital, que às vezes eu sinto que as pessoas também pecam um pouquinho, sabe, nos perfis, nas redes sociais, acho assim, aquilo, vê o seu perfil, né, dá uma olhadinha lá, aquela imagem mesmo que você quer passar, né, você está comunicando o que você quer, às vezes mesmo sem falar no vídeo, mas na legenda, na sua imagem, você está passando a imagem que você quer? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, ah, Fabi, eu quero ter mais credibilidade, eu quero ter mais autoridade e tal, ah, bacana, legal, aí você entra lá na rede social da pessoa, só tem foto de pequeno, na praia, tomando cerveja, é, não estou fazendo aqui juiz de valor, né, Gita, cada um faz o que quer com a sua vida, claro, mas assim, todas, de todas as grandes empresas com quem eu tenho falado hoje, dizem que sim, olham o perfil das pessoas, principalmente no Instagram, antes de contratá-las, ao contratá-las, quando vão fechar o negócio, então, profissionalmente, está todo mundo de olho, né, e às vezes as pessoas acham que a rede social é só o LinkedIn, não é, todas as outras redes sociais também entram nessa história da profissão, então, eu acho assim, ter uma clareza do que você quer passar, ter certeza da mensagem que você quer passar, o que você quer falar, como você quer falar, nós mulheres, muitas vezes, somos muito prolixas no que a gente fala, porque o cérebro, a gente processa ali a comunicação nos dois lados do cérebro, e isso faz com que a gente, eu estou aqui falando com você, se entrar alguém, eu falo, espera um minutinho, ou eu falo alguma coisa com o meu filho, ou eu falo alguma coisa para o meu secretário, e eu falo, é muito bacana, mulherada, somos multitask, né, somos multitarefas, mas, ao mesmo tempo, né, Gi, a gente pode se tornar, inclusive, por isso, prolixa, a gente pode ter menos foco, né, ter uma falta de foco, então, acho que a mulher, principalmente, Gi, e eu falo muito de comunicação para a mulher, ela tem que se preocupar muito com isso, sabe, em ser objetiva, em manter o foco, em ser clara quanto ela vai vender um projeto, entrar numa reunião sabendo exatamente o que ela quer daquela reunião, o que eu quero? Eu quero aprovação de um budget, eu quero trazer as pessoas a favor de um projeto que eu tenho que apresentar, eu quero aprovar um projeto, eu quero o que eu quero, né, a gente não pode falar, ah, então, dia tal, eu tenho uma reunião e tal, e vai para a reunião, sim, qual o meu foco, qual o resultado que eu quero daquela reunião? Então, sai da reunião e depois fala assim, puxa vida, olha, eu mantive o foco, eu disse o que eu queria, como eu queria, e eu consegui o resultado daquela reunião, se não, também, reunião fica a troco de, né, manda um e-mail, não precisa ter reunião, né, mas quando a gente tem reunião, eu acho que a gente, é importante a mulher, assim, se posicionar como ela quer. Fabi, eu adorei que você falou assim, né, a gente precisa ir, mesmo que seja para uma reunião ou para qualquer coisa, com o resultado que a gente quer em mente, com essa clareza. E, gente, eu ficaria aqui, ó, horas conversando com a Fabi, que eu tenho certeza que ela tem muito conteúdo para contribuir, inclusive, se você não acompanha a Fabi aqui no Instagram, é só você clicar no perfil dela, e você vai direto lá para o perfil. Inclusive, eu sei que a Fabi tem dois livros, não sei se tem mais, né, eu sei de dois. Um livro físico e um livro online. Fabi, fala até um pouquinho para a gente do seu livro online, que eu sei que tem a ver com o tema de hoje. Pois é, o livro online, nessa pegada de comunicação, eu fiz um livro com os dez erros mais comuns que a gente comete ao falar em público. E por que eu fiz erros? Porque eu, na minha vida, sempre aprendi muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. A gente, né, quando a gente erra, a gente cai, a gente fracassa, a gente fala, peraí, o que eu fiz de errado? O que deu errado? O que eu posso melhorar agora? Então, eu fiz esse livro com os dez erros mais comuns na comunicação. E eu tenho certeza que as mulheres vão acabar se identificando ali com os erros, né? E aí, enfim, podendo melhorar na sua comunicação em geral. Então, ó, assim que a gente terminar essa live, vai lá no perfil da Fabi, que ela vai deixar o link desse livro para você poder ler. É um livro virtual, é um e-book. E você pode ler até mesmo pelo seu celular, exatamente por onde você está nos assistindo agora. Fabi, de coração, muito, 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 muito obrigada pela sua participação, pela doação do seu tempo, da sua vida aqui para essa família UAU. De coração, muito obrigada mesmo. E para encerrar, o que você quer dizer para a nossa família UAU aqui? Olha, eu quero dizer que eu adorei passar o meu tempo com vocês. Como a gente disse no começo, o tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida. Eu adorei passar o meu tempo muito bem e feliz aqui com vocês. Estou aqui, presente no Aqui e Agora, e estou muito feliz, Gi. Muito obrigada pelo espaço, adorei o convite. Espero que a gente logo, logo se conheça pessoalmente. Exatamente. Você vem para cá ou eu vou para aí também para conhecer sua família UAU. Tá bom? Combinado, Fabi. Beijo, obrigada. Beijo, linda. Obrigada, Gi. Beijo, beijo. Ai, que maravilhosa. Gente, olha o poder da internet. Eu não conheço a Fabi presencialmente, eu só conheço a Fabi aqui pelo Instagram. E você também pode usar a internet ao seu favor. Escolha as pessoas que você vai acompanhar, escolha o conteúdo que você vai buscar, se desenvolver, porque como a gente falou no início dessa live de hoje, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Viva intensamente. Beijo, e a gente se vê amanhã em mais uma live UAU aqui no Instagram. E aí E aí E aí